Olá, um minuto hoje com o Iolo Ribeiro é sobre a dieta amazônica. Os homens da floresta só comem peixes, tubérculos como mandioca, batata doce, cará, inhame e frutos da floresta. Entre os frutos da floresta que eles comem, um deles, que praticamente faz parte da mesa todos os dias, é o açaí. O açaí é rico em vitaminas, em sais minerais. Aquela coloração escura não é do ferro, o açaí não tem ferro, é um pigmento, e esse pigmento que dá aquela coloração. Mas o açaí, cada 100 ml de açaí, um copo de 100 ml, corresponde a 747 quilocalorias de energia. Como você necessita de 1.800 quilocalorias nas 24 horas, uma pessoa de 70 quilos, então tomar açaí todo dia vale a pena.